O novo normal é algo potencializado pela classe média, classe média alta, né? Que tem uma estrutura, uma infraestrutura no bairro completamente diferente do que da periferia. Aqui no extremo da Zona Leste, certeza que a quarentena nem começou. A gente está falando de um lugar onde, infelizmente, as pessoas não têm o privilégio de fazer home office, né? A gente considera os becos como parte de casa, né? Os vizinhos como parte de casa. Essa aqui não é só a minha casa, o beco ali também é a minha casa. Quando eu vou ali na vizinha... Como que trabalha, como reestabelece um país com um monte de gente que está destroçado por dentro, né? Que está angustiado, que está com medo, que está inseguro.